E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra falar tudo o que você precisa saber sobre o reboot de Pretty Little Liars. Sim, não faz nem cinco anos que o original já acabou e a gente já vai ganhar uma nova versão da série. Mas se eles querem criar, então tudo bem, né? A gente vai, assiste, comenta e tá tudo certo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a história que já foi revelada, sobre o contexto, sobre a relação com a série original, os criadores, o elenco, os personagens e tudo que a gente sabe por enquanto. Não é muita coisa, mas já dá pra ter uma boa noção do que vem pela frente. Antes de começar, já lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Pretty Little Liars Original Sin ganhou esse derivado aí no nome, que é o pecado original. Foi confirmado em setembro de 2020 como uma versão mais sombria e atual de PLL da versão original que foi exibida entre 2010 e 2017. Ela tá sendo desenvolvida pela Law Entertainment junto com a Warner Bros pra ser exibida na HBO Max, justamente como um reboot de Gossip Girl que a gente já comentou por aqui e agora já está disponível finalmente na plataforma. Inclusive, eu tô achando que a HBO, assim, tá nessa vibe de reboot mesmo, eles querem pegar as séries que bombaram pra eles, porque, vamos falar a verdade, né? Vamos ser honestos aqui. Não é hora ainda de PLL já ganhar um reboot, tá muito cedo, né? Ainda por cima porque The Perfectionist, que foi um spin-off de Vampire Diaries, foi exibido em 2019. Faz dois anos, né? Ainda tá muito cedo, mas acho que a HBO Max quis correr atrás pra conseguir mais produções originais e produções que as pessoas queriam assistir e aí resolveu não perder tempo e falou, vamos fazer isso aí. E a nova versão vai ter um nome bem conhecido por trás. Ela vai ser criada pelo Roberto Aguirre Sacassa, betinho pros íntimos, porque ele é o criador e o produtor executivo de Riverdale, O Mundo Sombrio de Sabrina e Kate Keane. Então, assim, o cara tá totalmente por dentro das séries teens sombrias e com suspense, com esse clima mais dark por trás. Acho que, pelo menos, deram nas mãos de alguém que sabe o que tá fazendo, né? Apesar de que, assim, o Riverdale, às vezes, vai pros caminhos que a gente não gosta. Vai! Kate Keane foi cancelada na primeira temporada? Também. O Mundo Sombrio de Sabrina já acabou? Sim. Mas o cara sabe lidar com os fãs, ele sabe fazer aquele negócio que a gente gosta de ver, tem uma boa noção do que tá rolando no mundo do entretenimento teen. Então, pelo menos, isso tá certo. E junto com ele, vamos ter a Lindsay Calumbring, que ela é roteirista de O Mundo Sombrio de Sabrina. Eles pegaram, assim, grande parte das pessoas atrás das câmeras em O Mundo Sombrio de Sabrina, agora que a série acabou na Netflix, e trouxeram pra esse reboot aqui, porque, além dela, a gente vai comentar sobre um outro nome mais pra frente, que também vai estar envolvido e esteve envolvida na série da Sabrina. Mas é legal porque tem esse clima parecido aí que a gente já viu, né? Tá, mas o que tem de parecido com o PLL? Bom, esse reboot vai seguir mais ou menos o que aconteceu no reboot de Gossip Girl, né? Vão ser personagens completamente novos, uma história nova. Nessa série, eles ainda vão estar em um local completamente diferente, mas ela se passa no mesmo universo de Pretty Little Liars. Então, é um universo em que Spencer, Arya, Hannah, Emily e Allison já existiram, apesar de não terem nada a ver com o que vai rolar agora. A história vai continuar baseada nos livros de mesmo nome da Sarah Shepard, esses aqui, mas agora ela não vai se passar em Rosewood, né? Essa cidade que a gente viu bastante em PLL. Ela vai se passar numa cidade chamada Millwood. E aí, a história vai acompanhar esse grupo de jovens bem diferentes, com personalidades super diferentes, que acabam unidos porque eles são stalkeados, perseguidos por uma pessoa anônima em comum. Assim como a gente viu em PLL que tinha a A, né? A A atrás deles. Agora eles vão ter de novo um stalker. E se você acha que, assim, ser perseguido pela sexualidade, por traição, por problemas com o corpo já era ruim, agora vai ficar pior, porque esse grupo de adolescentes vai ser perseguido não só pelos segredos que eles mesmos guardam, mas eles vão ter que pagar pelos pecados que os pais deles cometeram 20 anos antes. Então a trama agora tá, assim, muito mais cheia e complicada. Por quê? O que acontece? 20 anos antes, na cidade, rolaram vários eventos trágicos que quase destruíram a cidade. A gente não sabe ainda quais foram esses eventos, mas foi alguma coisa muito pesada que abalou muito toda a cidade. E aí 20 anos passam e agora a gente vai acompanhar os adolescentes, cujos pais estavam envolvidos nesses eventos trágicos anteriores. E aí eu acho que a gente vai observar o que tem de relação entre esse stalker que tá perseguindo eles agora, com o que aconteceu antes. Talvez seja filho de alguém que foi afetado 20 anos antes. Pode ser, ainda não sei, tô só especulando aqui. Mas vai ficar, então, ainda mais tenso do que o original, né? Ah, e aí fica essa pergunta. A gente vai continuar tendo esse stalker anônimo que manda mensagem assinando como A? Ou será que vai ser um negócio diferente? Porque eles enfatizaram muito, durante essa divulgação, por enquanto, que tá tendo, que a série vai se passar nos dias atuais. Então, talvez mandar SMS não seja mais uma coisa tão atual, né? Talvez seja uma coisa mais em redes sociais. E talvez a pessoa não se identifique mais como A. Qual que é o objetivo de ter uma A aí? Não sei. Talvez tenha algum outro nome. Vamos ficar aqui pensando. Mas apesar de que, assim, se a reboot, Gossip Girl não manteve a Gossip Girl, a garota do blog, como o nome certo. Então, acho que tem que ser o A, a A ali, pra ter esse gostinho mesmo de nostalgia do antigo, né? A série é descrita como um drama de amadurecimento sombrio e com pitadas de terror. Acho que nesse sentido vai ser meio parecido com o PLL mesmo, né? Porque foi realmente um drama de amadurecimento. A gente viu sete temporadas ali delas crescendo, inclusive, com salto temporal, delas ficando adultas, saindo de Rosewood, voltando pra Rosewood. Então, foi total um amadurecimento. E pitada de terror, a gente teve, né? O PLL não é uma série de terror, mas sempre tinha uns sustinhos, um suspense de alguém estar observando de longe, episódio de Halloween com perseguição e tudo mais. Então, acho que o clima da série vai ser realmente bem parecido. Agora, vamos falar do elenco. No começo de julho, a gente finalmente teve os primeiros dois nomes confirmados. O primeiro foi o da atriz Chandler Kinney, de 20 anos. Ela vai interpretar a Tabby, que é uma aspirante à diretora e fã de filmes de terror, que aí, obviamente, está escondendo um segredo. Só foi revelado isso. Não sabemos que segredo é esse. A Chandler é mais conhecida por ser uma atriz do Disney Channel. Ela esteve na série Girl Meets World, da Sabrina Carpentier, e também atuou no filme Zombies 2, e vai atuar no Zombies 3, que está sendo gravado nesse momento. Mas ela também fez outras séries, como The Hunted Hathaways, da Nickelodeon. E aí, também foi pra Fox e fez Little Weapons e American Horror Story. E aí, eu estava analisando esses nomes e, mano, American Horror Story, Little Weapons, né, que é Armas Letais, Hunted Hathaways, alguma coisa assombrada. É a fã de filmes de terror real, né? Parece que ela tem muito a ver com a personagem dela. E também com o clima da série, que vai ter essas pitadas de terror. Então, foi realmente uma escolha certeira pra atriz. A outra atriz confirmada é a Maya Refico, também de 20 anos. Ela vai fazer a Noah, uma jovem cínica e estrela do atletismo, que tá tentando retomar sua vida depois de passar as férias de verão em uma detenção juvenil. Então, assim, a garota problema, né? Ela tem um super talento, né? Super talentosa, mas ela acaba tendo alguma coisa por trás ali, que ela usa a ironia e tudo mais como uma defesa, talvez. Tanto que ela foi parar nessa detenção juvenil, ainda não sabemos porquê, mas com certeza vai ser revelado aí. É típico a garota bad girl ali. A Maya Refico é mais conhecida aqui no Brasil por ter sido a protagonista da série Kelly Smash Up, da Nickelodeon. Mas a gente vai ver mais dela por aí, porque ela vai estar no filme Strangers, da Netflix, que tem no elenco Camilla Mendes, Maya Hall, que é um elenco, assim, cheio de autores teens. Ela vai estar lá também. E ela tem uns outros detalhes no currículo, que ela já fez várias peças da Broadway, Next to Normal, Evita. E aí a gente vê isso, né? Kelly Smash Up, ela cantava um monte, já tem Broadway também no currículo. Então eu tô pensando, será que o Roberto Aguirre Sacasa, o Betinho, quer procurar atores que também cantam pra postar em episódios musicais? Que assim, o River Day, a gente já viu que ele ama fazer isso, né? Fiquei pensando que talvez ele queira pegar esses atores super talentosos que cantam também, pra tentar jogar um episódio musical ali no meio. Vai dar certo? Não sabemos. Não acho que seja o clima de um reboot de PLL ter episódios musicais. Mas se ele conseguir colocar um karaokê ali no meio, né? Uma apresentação na escola, aquela pra eles cantarem, quem sabe não fica legal fazer um episódio, ele consegue bombar no Spotify também. E em River Day eu gosto dos episódios musicais, apesar de eu achar que eles estão ali realmente assim, só pra fazer os atores cantarem, porque não combinam, normalmente não entram dentro da história. Dependendo de como eles encaixarem isso, pode ser que fique legal. E eu acho que talvez é uma boa chance de realmente ele querer fazer isso, viu? E aí os dois primeiros episódios da série já tem uma diretora confirmada. Lembra que eu falei que eles estavam puxando gente de O Mundo Sombrio de Sabrina? Então, eles chamaram a Lisa Soper, que dirigiu um episódio de O Mundo Sombrio de Sabrina, e era designer de produção da série pra dirigir esses dois primeiros episódios. A Lisa também foi designer de produção daquele filme A Última Casa na Rua, que é com a Jennifer Lawrence, que também é um terror meio mais pesadão, um suspense e tals. Então, ela tem já tudo a ver com esse clima mais da série, né? Mais dark, mais sombrio e tals. Foi outra escolha certeira, além de ter a experiência com a série Teen. Então, acho que ela vai trazer coisas legais. Legal também que tem muitas mulheres por trás, né? Vai ser ela como a diretora dos dois primeiros episódios. Além do Roberto, tem a Lindsay como uma das criadoras e roteiristas. Então, esse time aí por trás das câmeras parece que vai ser bem legal. A série deve começar a produção no finalzinho do verão norte-americano, né? Então, final de agosto, começo de setembro. E ela vai ser gravada em um estúdio de Nova York. E aí, eu tô pensando, se eles já estão tão corridos com essa produção, né? Já revelando as coisas e querem começar a gravar ainda esse ano, eu imagino que talvez a série, eles querem estrear já no primeiro semestre do ano que vem pra coincidir com os cinco anos do final de PLL, né? Que em 2017 a série acabou, 2022 vai fazer cinco anos. E aí, eles conseguem pegar esse timing perfeito pra conseguir estrear o reboot. Ainda não tem uma data, mas eu tô apostando aí no primeiro semestre de 2022 pra essa grande estreia. Enfim, vamos agora a análise, expectativas e tudo mais. PLL foi uma série que eu amava muito. Comecei a assistir assim que ela estreou em 2010. Então, acompanhava demais. Só que é uma série que ela se perdeu no meio do caminho, né? Eu continuei assistindo porque era uma série do meu coração, que eu amava o elenco. Mas aconteceu tanta coisa que foi simbolando que eu acho que no final, nem os criadores e roteiristas sabiam o que faltava pra eles resolverem, sabe? Ela acabou com muita ponta solta. Se você volta pra assistir PLL, tem muita coisa ali que era pra ter sido resolvida que não faz sentido, que eles só colocaram pra dar pista de quem poderia ser. Só que nem eles sabiam quem era na época, sabe? Então, ficou uma bagunça. Espero que o Roberto e a Lindsay tenham aprendido com esses erros, tenham visto tudo o que rolou pra conseguirem criar uma história que possa se sustentar por várias temporadas sem estar tão presa a esse mistério. Ou que eles consigam criar um mistério legal pra primeira temporada, resolver o mistério da primeira temporada e criar um outro pra segunda, resolver o da segunda, sempre sabendo qual é o final pra conseguir desenvolver bem o meio. Que eu acho que foi isso o problema de PLL, sabe? Eles só foram adiando, eles não sabiam quem eles iam colocar no final. E aí, o que eles criaram no meio, não tinha nem pé nem cabeça quando você descobria a resolução da história. Então, é isso que eu acho que é o grande ponto que eles precisam fazer pra acertar. De qualquer jeito, eu vou querer assistir, com certeza, pra saber o que vem aí. Vou acompanhar todas as novidades que forem saindo. E aí, vocês deixam aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos conforme novidades forem saindo, se vocês estão animados pra ver esse reboot, se vocês assistiram o original, se vocês têm algum pé atrás pro que vem agora, se vocês também sentem como eu, talvez tenha vindo muito rápido, sabe? Mas, enfim, comentem aqui, vamos conversar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos! E aí,